Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cristalina, no estado de Goiás, para acompanhar como é que são os trabalhos de plantio dessa nova safra de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alessio Maróstica, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, seu Alessio, é um prazer ter o senhor mais uma vez aqui conosco. É um prazer novamente estar aqui na Notícias Agrícolas, estamos aí ao vosso dispor para falar a respeito dessa nova safra que está iniciando. Sr. Alessio, como é que estão as condições de plantio nesse momento por aí? O produtor de Cristalina conseguiu fazer uma boa semeadura da sua safra? Sim, esse ano acho que foi um dos melhores anos do plantio que a gente conhece. A chuva não foi em excesso, mas foi o suficiente, né? E o plantio já está praticamente encerrado, está aí com 95% ou 97% plantado, tem pouca coisa ainda para ser realizado. E nessa época aqui, nós plantamos tanta soja como milho e feijão, né? E todas essas culturas, elas estão encerrando o plantio. Com excelente germinação. E aí, Alessio, olhando para frente, para as previsões, essa boa condição climática deve continuar durante o restante do ciclo ou tem perspectiva de problemas aí pela frente? Olha, esse ano ele está bastante atípico, né? A gente não pode ter certeza do que vai acontecer. O que nós temos acompanhado na notícia dos meteorologistas aí é que deve chover menos do que o ano passado, o que é um complicador, mas não deve ter um veranico muito longo. Pode ter um veranico pequeno aí, mas as chuvas vão acontecer de maneira menor, em menor quantidade do que aconteceu no ano passado. Essa é a previsão que eles estão fazendo. Agora, nós esperamos que isso se altere, né? E que nós venhamos a ter uma quantidade maior que foi no ano passado. O ano passado já foi uma situação, em relação a outros anos, bem menor, né? Só para a gente ter uma ideia dessa produção, dessa produtividade, Alessio, qual que seria um índice de produtividade média considerada positiva para a soja aí na região? Aqui a média por hectare, na área, veja bem, nós temos que dividir. A área não irrigada, né? Na área não irrigada, a média é de 58 sacos por hectare. Agora, na área irrigada, a turma tem média aí de 86 sacos por hectare, né? Então, essas duas coisas que nós temos na soja. Mas nós também plantamos feijão e plantamos milho. No milho, a produtividade nessa área aqui é de 120 sacos por hectare, nesse período, né? De chuva. E o feijão é na média aí de 40 sacos por hectare. Nós achamos que esse ano, se o tempo correr bem, essas médias vão ser atingidas. E agora, olhando para a comercialização, como é que o produtor aí de cristalina entra nessa nova safra? Já teve oportunidades de vendas? Os preços estão bons? O que a gente pode falar da comercialização da soja até esse momento? Olha, a comercialização, uma grande parte, ela foi feita com soja em torno de 150, 155 reais a saca, né? Eles fecharam lá atrás, né? No momento, esses preços, eles não são muito remunerador em função dos problemas que nós estamos tendo aí com custos e sumos, né? Fertilizantes, herbicidas, inseticidas, tudo isso daí praticamente dobrou de preço. E agora, quem não comprou esses insumos lá atrás, eles para ter lucro com esse preço da soja que está aí agora, se ele não frechou a soja lá atrás e não comprou os insumos todos lá atrás, né? Lá para o mês de julho, agosto, ainda que era, se conseguia preços menos caro do que é agora, eu acho que nesse momento, se eles for vender soja, que ela está aqui agora, 140, 100 e poucos, 140, 135 reais a saca, ele não consegue fechar essa conta, não. A coisa está ficando difícil. Por causa do preço dos insumos, praticamente dobrou de preço. E aí, senhor Alessio, dentro dessa questão dos insumos, como é que está o planejamento, a preparação para sequência, por exemplo, para a segunda safra de milho que vem aí no ano que vem, esse impacto de insumos já é maior para essa sequência, para as próximas safras, né? A Coelho, quem não fechou o milho para safrinha, já está pensando em plantar soro e não plantar milho, porque se atrasar um pouquinho o plantio do milho, ele já tem uma produtividade baixa, né? Aí quem vai plantar, nós temos aí também a situação da área irrigada, quem vai plantar a área irrigada, eles até suportam um custo maior, porque a produtividade na área irrigada do milho safrinha, ela chega a 160 sacos por hectare. Então, ainda ele se tornaria remunerador, mas no sequeiro, que a média cai aí em torno de 80, 90 sacos por hectare, esse preço de insumos, não, o plantio do milho safrinha não remunera. E, portanto, eles estão querendo migrar para o plantio do soro. E, Alessio, só para a gente entender um pouquinho do calendário, se tudo ocorrer bem dentro do previsto, quando é que a gente deve ter colheita de soja por aí e quando é que começariam essas atividades de plantio da safrinha? Olha, nós já devemos ter o início de colheita de soja lá para o dia 25 de janeiro, por aí, já tem alguma coisa para ser colhida, né? 25 de janeiro, início de fevereiro, tem alguma coisa para ser colhida. Principalmente aquelas áreas que eles plantam soja cedo para tirar o soja e plantar algodão, né? Então, eu acho que lá para o dia 20, 25 de janeiro, eles já estão colhendo para começar a plantio de algodão. Agora, as outras áreas, elas vão aí do dia 10 a 15 de janeiro, nós já devemos ter, de fevereiro mesmo, nós já devemos ter uma grande quantidade de soja sendo colhida. Alessio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para as lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, o que nós podemos exigir nesse momento para o produtor? É que ele tenha sorte, né? Porque plantar, me parece que eles estão plantando em todos os lugares, com a maior medicação, com a maior tecnologia, com o melhor insumo e com a melhor semente, e que ele venha ter sorte e ter chuva no momento certo, que nós possamos colher uma excelente safra. A todos os produtores brasileiros, que é esses produtores que vão garantir o sustento da economia do Brasil no ano que vem, né? É isso que eu quero desejar para eles. E desejar para todos um feliz ano novo, um feliz Natal, aí que nós já estamos chegando nesse momento, né? E que nós temos um bom, uma boa safra no ano que vem. Senhor Alessio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, e a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra aí na região. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado a vocês também. Esse, o Alessio Maróstica, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de plantio e o início de germinação da soja lá na região. O senhor Alessio destacando as boas condições para o plantio, um dos melhores anos das últimas safras para plantio da soja, chuvas dentro do esperado, dentro do necessário para a realização desse plantio. Também um início de germinação bastante positivo, não só para a soja, mas também para outras culturas de verão, como milho, como feijão, também se desenvolvendo bem. Expectativas boas de produtividade, esperança de atingir os níveis considerados positivos. A soja no sequeiro, por exemplo, ao redor das 58 sacas por hectare. Soja no irrigado, por volta de 86 sacas por hectare, são as expectativas para esse ano. Caso tudo siga correndo bem, esse clima siga contribuindo para o desenvolvimento dessas safras. A expectativa é que a colheita comece por volta do dia 25 de janeiro, aquelas áreas que vão virar safrinha de algodão. As demais devendo intensificar essas atividades a partir do dia 10, 15 de fevereiro. Aí entrando também com o plantio do milho, segundo a safra. A preocupação do produtor da região nesse momento fica mesmo por conta dos custos de insumos. Seu Alessio destacando que quem não comprou todos os insumos para a soja lá atrás, quando os preços estavam menores, nesse momento vai ter dificuldade para fazer fechar as contas com os níveis de produtividade esperados e os níveis de preços encontrados no mercado nesse momento. Inclusive a situação para a segunda safra de milho também é bastante preocupante. E aí o Alessio destacando que aqueles produtores que não fecharam todas as compras para a safrinha de milho já começam a repensar a sua estratégia e podem sair da atividade do milho nessa safrinha de 2022 e migrar para o cultivo do sorgo, tentando fugir justamente dessa alta de custos, conseguir uma rentabilidade um pouco mais flexível mudando do milho para o sorgo para o ano que vem. Claro que a gente vai acompanhar todas essas movimentações aqui no Notícias Agrícolas. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Itacos Agrícolas